3mm do mal que fala, né? Você está doido? Salve, salve, rapaziada! Michael Aragão aqui, começando o outro videozão. E sejam todos muito bem-vindos. Galera, como vocês viram nos vídeos passados aí, fizemos a instalação da caiximbina na motinha. Tá aí, motorzão, 3mm, comando, cabeçote, tá rendendo muito. Lógico que ainda faltam os acertos, tá, rapaziada? Mas hoje, quero trocar uma ideia com você sobre a caiximbina e sobre o Smart Scan. Vocês sabem que eu uso essas duas peças na minha moto. Infelizmente, depois que eu coloquei a caiximbina, deu ruim. Aguenta aí que eu já mostro todos os detalhes pra vocês. Mas antes, parça, você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. Quero aqui pedir na humildade pra vocês chegarem fortalecendo no like, que o like é importante demais. E lá no Instagram, rapaziada, tem muito conteúdo. Primeiro link da descrição tá na tela, encosta lá. As fotinhas mais chave, os stories mais da hora, é lá no Instagram. Bora mostrar pra vocês o que tá acontecendo na motinha. Infelizmente, vamos ter que arrancar a peça fora. Como vocês acompanharam nos últimos vídeos aí, fizemos a instalação da caiximbina na motinha. Caximbina top. Fizemos os testes também. Ela dá bem mais faísca do que o cabo normal, tá? Porém, o que que tá acontecendo? Galera, vocês sabem que na minha moto, eu uso o Smart Scan. Que é aquele aplicativo do CDI Multiscan, que é o que permite eu trocar as configurações do CDI, todos por aplicativo, todos pelo celular, tá galera? Que tá aqui. Porém, galera, o que acontece? Infelizmente, a caiximbina, ela tem muita potência, ela tem muita força e ela manda interferência pro Smart Scan, que interfere no aplicativo. O aplicativo fica totalmente louco. Esse aqui é o Smart Scan, como vocês podem ver, ele tá aí. E esse Smart Scan aqui, ele vai conectado no CDI Multiscan, que é o que permite que eu consiga mexer em todas as funções do CDI Multiscan através do celular, tá rapaziada? Eu venho aqui no celular e por aqui, por esse aplicativo aqui, Smart Scan Controller, eu consigo trocar todas as funções. Porém, depois que eu coloquei a caiximbina, infelizmente, tá dando muita interferência, galera. E, sinceramente, não funciona. O aplicativo no celular fica totalmente louco, galera. Ele não funciona corretamente. Painel ligado. E agora vocês podem ver que acendeu a luzinha do Smart Scan, ó. Tá vendo aí, rapa? O que que acontece, galera? Vamos abrir o aplicativo aqui, ó. Enquanto a moto não tá funcionando, é de boa. Vamos ver se vai conectar, rapaziada. Smart Scan Controller. Conectar. Tá aí, tá conectado. Bateria. RPM tá em zero, porque a moto tá parada. Corte. Ó lá, o último corte, galera. Tá em 10.500. Corte máximo 11.100. Usando o corte 1. Aqui no avançado. Moto tá pra 1, ressalto. Potência da faísca normal, dia a dia. Eu gosto de usar uma potência melhor. Porém, depois que eu coloquei a cachimbina, não consigo alterar mais, tá? E o avanço. O avanço também tava louco, mas o avanço eu consegui resolver. Funcionar a moto aqui pra vocês verem como o aplicativo fica totalmente louco aqui no aparelho, no celular. Antes de instalar a cachimbina, o aplicativo funcionava corretamente. E depois de instalada a cachimbina, infelizmente, ele não funciona mais. Primeira partida, tá, rapaziada? Galera, olha como o aplicativo já ficou doido. Olha isso aí. Olha a rotação. 6.000. Olha isso. Olha a voltagem da bateria como tá. De 12 e alguma coisa, pulando pra 31 RPM da moto. Galera, olha como ficou louco. No máximo que tá aqui, deve ser uns 1.500 RPM. Galera, não chega a todo esse RPM aí, ó. 6.420, acho que foi o máximo que bateu. E aqui, ó, motor aqui fica normal, tá de boa. Minha avançada aqui, a potência da faísca. Eu não consigo mudar, galera. Eu até mudo, porém, na hora que eu saio do aplicativo, na hora que eu volto, tá aqui no normal novamente, tá? E, rapaziada, eu vou ter que fazer a retirada do Smart Scan da moto, porque assim pode acontecer de queimar o Smart Scan, galera. Um inscrito do canal, meu mano Vlad, de São Paulo. Vlad, se estiver vendo esse vídeo, aqui ele salve. Ele comentou comigo que ele queimou o Smart Scan Controller da moto dele, tá, galera? Ele queimou por causa disso. Aconteceu isso também, ó. E ele continuou usando e a moto dele veio a queimar o Smart Scan, tá, rapaziada? E assim, esse Smart Scan aqui eu ganhei do meu parça Ricardo Motovlog, galera. Quem quiser conhecer o canal dele, tá na tela, tá no card, tá na descrição. Dá uma corridinha lá, Ricardinha, firmeza total, posta muitos vídeos com a fanzinha dele. Ele tem uma fan 4mm, comando cabeçote e ele posta muito conteúdo com ela. Então, corre lá no canal dele e dá aquela moral, moleque, a humildade total. E ele me fortaleceu nesse Smart Scan, tá, rapaziada? Então, como vocês viram aí, ele fica totalmente louco com a cachimbina, tá? Se você tem cachimbina na sua moto e Smart Scan Controller, pode fazer o teste que vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa, tá? Tire um dos dois, rapaziada. Senão, vai queimar o Smart Scan Controller. No caso aqui, eu vou retirar o Smart Scan Controller da minha moto. Depois, mais pra frente, eu volto ele pra moto, tá, galera? E daí eu tiro a cachimbina. Ou usa um, ou usa outro. Não tem jeito, mas vamos fazer a retirada ali do Smart Scan Controller e, mais pra frente, a gente volta com ele na motinha novamente. Vamos ver se acelerando aqui, se vai dar diferença, galera. 6.480, acho que foi o máximo. É, tá totalmente louco, galera. Bateu 7.000 e não sei quanto acelerando. Então, vou fazer a retirada do Smart Scan Controller da motinha e já nós voltamos. Eu tenho raiva de mim mesmo, mano. Pra que fazer uma adaptaçãozinha tão bem feita dessa, parça? Poderia só vir aqui e puxar os fios que sairia, né? Mas não sai, rapaziada. Tá preso no chicote lá por cima e tem esse tarap aqui, ó. Então, o tarap dá pra cortar, porém o chicote eu não vou arriscar puxar, né, mano? E ter o perigo de cortar, arrebentar o fio, alguma coisa e, de repente, ficar dando contato. Então, vamos ter que retirar o banco da moto, dar uma erguidinha no tanque pra gente poder resolver isso. Infelizmente, tive que fazer a retirada do brabo da motinha. Mas logo, logo ele volta pra motinha, tá, galera? Logo, logo a gente tira a cachimbina, volta ele pra motinha. Quero fazer alguns testes com a cachimbina pra ver se ela é tão melhor assim ou não que o cabo iBuster. Dói retirar essa peça aqui porque era algo que facilitava muito, galera. Com essa peça, pelo celular eu entrava e controlava tudo sobre a moto. Infelizmente, agora não vai ser mais possível. A única função que eu vou ter disponível agora do CDI Multiscan é os cortes de giro que eu consigo fazer pela chave aqui. É melhor eu retirar a peça e não perder ela do que deixar funcionando, dando interferência e acabar queimando uma peça. Agora eu vou terminar de montar a motinha aí e já finalizo o vídeo. Trampo finalizado. Como eu mostrei anteriormente pra vocês, ranquei o Smart Scan da motinha. Pelo menos por enquanto, tá, galera? Em breve eu já volto ele porque eu gosto demais de usar o CDI Multiscan com o Smart Scan, tá ligado, galera? Com o Smart Scan eu tenho acesso a muitas coisas que apenas com o CDI eu não tenho. O corte que eu tava usando já era o corte 1, né? Que é 3 ligadas de chave. Então, vamos lá, 1, 2, 3. O mesmo corte. E aqui eu acredito, galera, eu acredito que ele fica configurado já o corte que tava, tá, rapaziada? Não muda, não altera, não interfere em nada. Fica salvo do jeito que tava. E é isso, galera. Agora é só botar a motinha pra andar. Agora já não tem mais o perigo de queimar o Smart Scan, tá, rapaziada? Tá aí, galera. 3 milimetrozinho do mal que fala, né? Cê está doido. Chama, papai. Cês é louco, rapaziada. Sobe muito giro, mano. Cê está doido. Bom, rapaziada, então é isso. Tô ficando com esse vídeo por aqui. Gravei mais esse vídeo mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Se de repente você usa a cachimbina na sua moto e quer colocar um Smart Scan Controller, saiba que você vai ter problema. Ou vice-versa, né? Infelizmente, ou você usa um ou você usa outro. Os dois, infelizmente, acabam queimando o Smart Scan, que foi o que aconteceu com o meu Mano Vlad de São Paulo. Como eu mostrei pra vocês no aplicativo, o aplicativo fica totalmente doido. Eu acho que a cachimbina passa muita corrente, galera. Passa muita energia e acaba que dá interferência. Mas é isso, galera. Pecinha retirada. Agora é só partir pros outros detalhes. Aquele salve pra geral. Tamo junto, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.